A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Graça e paz da Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo Estamos começando mais um programa Momentos com Deus E eu queria nesta oportunidade já te agradecer pela oportunidade de estar adentrando o seu lar Podendo estar aqui num bate-papo gostoso com vocês E é claro que todo bom bate-papo ele reúne pessoas interessadas em assuntos importantes E por falar em importância nós estamos aqui também com o nosso pastor João Batista de Souza Miranda Nosso pastor vice-presidente está aqui conosco para conversar um pouco conosco acerca dos dias que estamos vivendo Ou seja, o princípio dos últimos tempos Pastor João, fique bem à vontade com os nossos telespectadores Graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo Queremos primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez A última vez que eu estive aqui o senhor não estava É verdade Mas eu quero te agradecer por esta oportunidade É sempre um prazer estar aqui com o senhor, com o Sérgio Amigão do peito aí Quero também trazer meu abraço aos telespectadores Que Deus possa te abençoar, você junto à sua família Que as promessas de Deus Você nunca precise correr atrás das promessas de Deus Mas que as promessas de Deus Sejam sobre a sua vida e da sua família Amém É como disse o nosso pastor As promessas de Deus Elas são aquilo que busca nos alcançar A cada dia Para realizar na nossa vida hoje Na nossa vida futura Na glória com o Senhor Realmente A realização plena e absoluta E culminante destas promessas Queridos Queria compartilhar com você Um trecho da palavra de Deus Eu peço a você que abra sua Bíblia Tenho certeza que você já está com sua Bíblia Aposta No livro do profeta Daniel Capítulo de número 12 Ali no versículo 4 Onde fala dos últimos tempos Nós sabemos muito bem Que desde Jesus Desde a crucificação para cá Desde o sacrifício vicário de Jesus Para cá Nós estamos vivendo O princípio dos últimos tempos Não é, pastor? É verdade É verdade E nós precisamos saber como lida Com esse tempo Claro que Daniel Fala de um tempo Em que a igreja não estará presente Mas fala de um tempo De preparação Porque o homem natural Ele não conhece As coisas de Deus Mas o homem espiritual Ele tem Eu não sei se seria o termo mais correto Pastor Mas ele tem por obrigação De conhecer os desígnios Os projetos E os objetivos de Deus Para a sua vida Daniel Capítulo de número 12 Versículo 4 Nos diz a palavra de Deus E tu, Daniel Encerra estas palavras E sela este livro Até o fim do tempo Muitos correrão De uma parte para a outra E o conhecimento Se multiplicará Queridos Haverá Nesse tempo O tempo que se fala Após a igreja ser arrebatada Uma busca muito grande De algumas coisas Mas é o tempo da tribulação Mas hoje Nós devemos buscar conhecimento Então, pastor João Conhecimento Ciência É algo Como podemos considerar Como a faca de dois gumes Ou é algo extremamente importante Dependendo só Como devemos usá-la É Nós vivemos tempos Difícil, né? Parece tempo muito fácil Sei, pastor Mas se tratando na área psicológica Na área espiritual Está muito difícil, né? Porque o conhecimento Ela se estendeu muito Hoje nós Vemos o uso da internet Sim Que é uma bênção, né? Não podemos dizer que não seja Com certeza Eu costumo comparar Pastor Pedro A internet Como o Jardim do Éden Não é? Muita coisa boa Sim Mas tem a área A área do bem e do mal O mal Ele sempre vai existir Compreendo Quando você falou Da faca Eu estava pensando aqui Exatamente A faca Ela serve para Ela é muito útil Como é que vamos viver Sem uma faca Mas ela Ela na mão Das pessoas erradas Ela vai se machucar Ou vai machucar alguém Ou não? É Ela pode se tornar um problema Não é um problema E sério, né pastor? Muito sério Verdade Quando nós não temos A capacidade De usar determinadas coisas Nós criamos um problema Em vez de ser solução A internet hoje Ela está sendo Ela está sendo um problema Para muitas pessoas Principalmente Para o cristão É É sobre isso Que eu gostaria Pastor Que o senhor Esclarecesse para nós Porque a gente tem visto Hoje pelas redes sociais Instagram O WhatsApp O Facebook As próprias pesquisas De internet O que se fala Não somente Da saúde Mas também Da vida pessoal De cada um Da vida espiritual De cada um De como proceder Estaríamos nós Cristãos Como o senhor mesmo Acabou de dizer Hoje Talvez atropelando Um pouco As informações Nos antecipando De uma forma Não vou dizer assim Voluntária Mas até involuntária Em chegar a conclusões Das quais Na realidade Depois temos que estar Voltando E consertando Alguma coisinha Opiniões formadas Opiniões lançadas Palavras ditas Que depois Se contradizem Quando A elucidação De algumas coisas acontece Como é que tem funcionado isso? O que eu penso Nessa O primeiro computador Você sabe Foi na década de 60 Ele ocupou Dois andares Um computador Não eram os micros De hoje Exatamente Essa evolução Ela trouxe Um certo problema Porque para você Usar o computador Você teria que ir lá E poucas pessoas Tinha acesso Talvez Talvez Estou falando Talvez Não tenha assim Conhecimento São pessoas Que tinham a capacidade De usar Além da evolução Você sabe Que há Uma pesquisa última Agora Os últimos dez anos De Jesus Até há dez anos Atrás A tecnologia Ela não alcançou 60% Do que ela Alcançou De dez anos Para cá A evolução Foi muito grande Foi um boom Foi um estouro Um big bang Exatamente De cada dia Hoje você compra Um computador Daqui uma semana Já está obsoleto Sim Justamente O celular Por exemplo É uma ferramenta Que você compra hoje Mas já estão lançando Outra Não só pela tecnologia De comunicação Mas também Até mesmo Por uma ansiedade Que começou a surgir Em nós Como cristãos Quando o computador Pava dois andares Não sei como é Que foi esse processo Compreendo Você não podia carregar Esse computador De maneira nenhuma Ele não estaria Na mão De pessoas Às vezes Que não estão Capacitados Até pessoas Muito bem Intencionadas Ninguém está Dizendo que não Sejam Sim Mas você sabe Uma coisa Hoje você Carrega o computador Na mão Ou na mão Agora pastor Como nós podemos Falando para os nossos Telespectadores Como é que nós Podemos Pastor Vamos dizer assim Como eu poderia dizer Não vou dizer Nem controlar Não é Mas como nós Podemos tirar O melhor proveito Dessa tecnologia Como cristãos Como é que nós podemos Tirar o melhor proveito Sem esbarrar No sensacionalismo Sem esbarrar Nos julgamentos Precipitados Nas comunicações Talvez até que venham Trazer conflitos Futuros E até mesmo Um testemunho Para a igreja Como nós podemos Usar Esses equipamentos De maneira A nos trazer Um benefício Porque a própria palavra Diz Que o conhecimento Se multiplicaria A ciência Se multiplicaria Então na realidade Ela está se multiplicando Para nos trazer Uma base Mas que essa base Possa ser sólida No senhor Pastor Pedro Vire bem Tudo tem seu tempo Eu costumo dizer Que a gente mora Porque as pessoas nascem E o tempo é outro Precisa Isso precisa acontecer O conhecimento Ele tem que chegar E quanto mais Você conhecer Melhor Mas precisa saber Como nós vamos Aplicar esse conhecimento Ah ok Porque veja bem Eu tenho um slogan Que diz Que o sábio Fala pouco do que sabe O ignorante Fala muito do que não sabe E as vezes Está na mão de pessoas Que a intenção é boa Mas não tem conhecimento Da causa Eu compreendo Entendeu Esse é o grande problema Por exemplo Hoje nós vivemos Um tempo difícil Por que? Você sabe que toda notícia Que é ruim É boa de dar É justamente sobre isso A gente vê que As notícias mais conflitantes As que tem Mais saída Aqueles que estão Mais em evidência É uma coisa interessante Você pode ver Que tantas árvores No jardim É para procurar Uma que está errada Ou não As coisas erradas Atraem o ser humano Né? E as vezes Nós falamos De muitas coisas Que nós não temos conhecimento Por exemplo A tecnologia Ela nos dá Uma possibilidade De hoje De não pensar Esse é um problema Você não pensar Você sempre usar Recursos de outro De outros pensamentos Né? Eu compreendo Então você vê uma notícia Ou você pega Uma mensagem Hoje No seu celular No seu computador E se você não tiver Cuidado Porque o que é A palavra sabedoria? É arte você olhar Analisar E agir corretamente Eu falei sobre isso Hoje Na minha reflexão De manhã Pois não Né? Você olhar Analisar E agir corretamente E as vezes Nós olhamos Uma mensagem As vezes Uma mensagem mentirosa Um fake news É Exatamente E aí nós passamos Aquilo pela frente Né? Eu geralmente Hoje em dia Eu estou fazendo o seguinte Eu boto Olha Vamos orar Né? Porque O sábio Ele usa muito mais O silêncio Do que a palavra Não é? Porque a multidão De palavras Vai trazer problema Entendeu? Então A pessoa Que tem a capacidade De ficar em silêncio Ele ensina Ele ensina Muito mais Do que aqueles Que falam Ou seja Do que realmente Do que aqueles Que se precipitam Às vezes Em palavras Exatamente Então Você vê uma notícia Antes de nós De as pessoas Concluírem Antes que o inquérito Seja feito Antes de ser feita Uma análise As pessoas Já vão falando E as pessoas Se esquecem Que Uma coisa Que Jesus Exigiu de nós Ele exigiu de nós Que nós Queremos Para o nosso próximo Só aquilo Que a gente Quer pra gente Será que Nós gostaríamos De Espalhar Uma notícia Nossa Negativa Você acha Que você gostaria? Ah De maneira nenhuma Eu acredito Até que os nossos Telespectadores Estão concordando Conosso De De uma coisa Como essa A gente procura Ser o mais Sensato possível O mais Vamos dizer Assim Reservado possível E o senhor Falou sobre uma coisa Meu querido pastor Sobre a tecnologia O avanço Isso realmente Traz um certo descanso Eu sou do tempo De que A calculadora Quando a calculadora Apareceu Houve um conflito Muito grande Porque na realidade Naquele tempo A gente exercitava muito Era As contas Na ponta do lápis A tabuada A tabuada Não é? E depois que a calculadora Veio Aquilo realmente facilitou Porque a gente já teve A coisa pronta A coisa Mecanicamente pronta Tecnologicamente pronta Só que isso também Nos deixou um pouco Debilitados Castrados Do que diz respeito Ao exercício Da nossa mente Para justamente Essa ciência exata Que é a matemática Mas Na nossa vida Hoje Como cristãos Hoje Eu percebo Eu percebo Que a nossa igreja Em particular A direção da nossa igreja Tem uma preocupação Muito grande Com a orientação Acerca Dessas questões Desses boatos Dessas notícias Como nós devemos Dar o nosso parecer E etc E a gente percebe Que por muitas vezes Estamos trazendo Uma falta de eficácia Vamos dizer assim Seria o termo mais correto Acerca de grupos Por exemplo Nós temos grupos De comunicação Mas às vezes Usamos tantas informações Às vezes Que Não é que não sejam Importantes Nem relevantes Mas informações Que se tornam Vamos dizer assim Tão Tão Vamos dizer assim Castradoras De importantes informações Que aquelas que são importantes Ou ficam para trás Ou não são bem observadas Porque estamos dando lugar Mais A um uso Talvez realmente Indevido Dessa comunicação Principalmente Nos grupos De Whatsapp Essas coisas assim O cristão A responsabilidade do cristão Vamos falar do cristão Vivemos o cristianismo Então vamos falar É claro A responsabilidade Que nós temos De ter a mente de Cristo Entendeu? Ter a mente de Cristo Então você não pode Passar nada Que Cristo não concorde Ou seja Ou não Jesus disse Que nós temos Que a responsabilidade De renunciar A nós mesmos E seguir a ele Então é reger A ideia dele Então nós não passamos Podemos passar nada Que não seja ideia dele Que ele não aprove Não sei se você Já leu Aquele livro Dizendo assim Nos seus passos O que faria Jesus? Então quando você Abre Por exemplo E vê Uma determinada notícia Você tem que agora Eu quero saber Se Jesus aqui O que ele pensaria? Qual seria a atitude dela Diante disso? Passaria isso pra frente? Compreendo Entendeu? Outra coisa Que a tecnologia Está trazendo um problema É Nós estamos vivendo Na mesma casa Sentado na mesma mesa Mas não estamos vivendo Mais comunhão Às vezes nós estamos Nos relacionando Com pessoas dos Estados Unidos Que nem conhecemos Ou de outro país qualquer E nem conhecemos E às vezes Perdemos o contato Com nossos irmãos Perdemos o contato Com nossos filhos Perdemos o contato Com as crianças E hoje nós estamos Eu por exemplo Estou muito preocupado Com esse mundo Com esse planeta Eu se preocupando Ou não Não vai resolver o problema Eu só posso orar Mas É o que nós estamos Preparando Para daqui a 10 A 20 anos Qual sou Qual é Qual é a Qual é a nossa Preocupação Herança Você deixa pras pessoas Legado Você deixa nas pessoas Então nós estamos Tão preocupados Às vezes com a rede social Com o que está acontecendo Lá fora E às vezes não estamos Percebendo o que está acontecendo Dentro da nossa casa A internet Está tirando Por causa do mau uso Quero que vocês entendam isso Né Hoje seria difícil Hoje nós não conseguiríamos Viver sem a internet Só que o mau uso dela Está tirando a comunhão Do pai com o filho É verdade Estão tirando a comunhão Dos irmãos Entendeu Às vezes está tirando Os momentos de oração O momento de ler a palavra O momento Aquele momento mais gostoso De você reunir a sua família Entendeu Se você chega Em determinado lugar Você chega Cada um está com o celular Ninguém está conversando Entendeu Há poucos dias Uma mãe falou comigo O seguinte Até numa cidade Fora daqui Disse para mim O meu filho De 15 anos Ele entra Ele entra num banheiro Com o celular E leva uma hora Dentro do banheiro Olha a situação Que nós chegamos Hoje tem uma pesquisa Que 68% Do pré-adolescente Já mandaram uma foto Uma foto Individa para alguém Você vê Hoje Você pega uma criança De 3 anos Como ela desenvolve Um celular Hoje nós estamos pegando Às vezes Para se livrar Do trabalho Nós damos na mão De uma criança De um adolescente De um pré-adolescente Um celular E ele vai se virar lá Ele ainda não tem cabeça Se o senhor está entendendo O que eu estou dizendo Ele ainda não tem cabeça Para manejar aquilo Com sabedoria Com conhecimento Nós como cristãos Nós temos que ter A mente de Cristo Então nós só podemos passar Aquilo que Cristo aprova Amém Entendeu Então hoje ela está sendo Porque ela está na mão De pessoas Que não é que seja Mão intencionada Não estou dizendo isso As pessoas são pessoas Que não sabem usar Né Pessoas que não sabem pensar Porque é o seguinte Por que que nós somos Nós somos Nós temos intelecto Sensibilidade e vontade É para nós Pensar e analisar A gente sabe Aquele que usa a sua cabeça Para fazer os seus projetos Entendeu Por que que a palavra valente Quer dizer Eu tenho coragem De pensar E não deixo ninguém Pensar por mim Né Se você quer passar Alguma coisa na internet Passa uma coisa sua Aquilo que você pensou Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo que você não passe Uma mensagem de Deus Não estou dizendo isso Eu estou dizendo que tem pessoas Às vezes passando as coisas Sem analisar Se aquilo é compatível ou não Com o que Deus quer Esse é o grande problema E nós estamos tomando um rumo muito difícil Dentro dessa área Agora em momento nenhum Eu estou aqui dizendo que a internet é ruim Pelo contrário Eu disse aqui Que é o jardim do Ed Que nós estamos tentando voltar para lá Até hoje Então é bom É legal Só que tem uma coisa Quando Deus botou Lá a árbitro do bem no mal Uma pergunta que existe Há quantos anos Por que que ele botou aquilo lá? É para nós sabermos Que tudo na vida Tem o bem e o mal Que o mal Ele vai estar sempre ali E nós temos que se livrar dele O que que a Bíblia diz assim? Quando você abre a Bíblia em Primeiras Coríntios Capítulo 6 Versículo 12 Ele diz o seguinte Ele diz assim Tudo me é lícito Mas nem tudo me Tudo me é lícito Mas eu não deixo ser dominado Por nenhuma Dessas coisas Então o que acontece? Tudo aí é lícito Agora Você não pode ser dominado Você tem que ter o celular O celular não pode ter Você pode ter o computador O computador não pode ter Você pode ter a televisão Qual o problema Com a televisão? Mas o controle Tem na mão de quem? E esse controle É essa coisa Que está faltando O pastor Pedro A internet Ela saiu A tecnologia Em modo geral Ela saiu De um lugar E foi parar Na mão de todas As pessoas E hoje Nós Nós O adulto Às vezes Nós estamos sendo Irresponsável Né? Porque Já viu uma coisa Que atrai mais Crianças No seu celular? E hoje Mandaram uma mensagem Para mim Está lá no meu celular De uma mãe No celular E a menina Tentando A menina tentando Ter um contato Com a mãe Mas não consegue Porque a mãe Está vidrada ali Agora te falar Como é que essa criança Vai crescer Daqui a pouco Ela pega um celular Bota na mão dele Que aí Ele fica para lá Talvez Eu acredite Pastor João E queridos telespectadores Que essa atitude Que está sendo galopante A cada dia Que está crescendo De uma forma De uma velocidade Muito grande Seja talvez Uma busca De um certo Comodismo Em tratar Com algumas situações Dentro do lar Dentro da casa Com os filhos Por conta de que Se eu coloco Um celular Na mão de uma criança Eu distraio aquela criança E eu Inadvertidamente Ilusoriamente Fico pensando Que aquilo que eu estou fazendo Está trazendo um benefício Por conta de que A criança está quieta A criança está ali No seu mundinho Ali Fazendo alguma coisa Só que isso está tirando É como o senhor disse No início A comunicação da família Sentamos às vezes A mesa Para nos alimentarmos E realmente Isso tem sido Cada vez mais constante Pessoas isoladas No seu mundo Ali do celular Não conversam Durante As reuniões de família Que dizem Que sentam para reuniões Sendo que ali Acaba não tendo reuniões Porque As reuniões Elas Acabam sendo Muito Vamos dizer Voltadas Para essa tecnologia E extra família Ou seja Fora Do âmbito Da família E este Programa hoje Ele tem Um único foco Como disse o nosso Pastor João Miranda É que nós precisamos Entender que nada Que Deus criou Nada que Hoje nos É acessível É pecado Desde que saibamos Usar Que tenhamos O equilíbrio Que tenhamos O bom senso Que possamos entender Que há tempo Para tudo Há quanto tempo Pastor Eu confesso Há quanto tempo Eu não abro A janela E dou Uma olhadinha Para a natureza Há quanto tempo Eu não saio Um pouco Para olhar Um pássaro Em uma árvore Não estou aqui Fazendo nenhum Romantismo Mas eu estou dizendo Que a gente está Perdendo isso A gente está Se isolando Em um mundo Tecnológico E perdendo O contato Que é importante Que é o contato Família Que é o contato Estamos precisando Voltar A ir ao jardim Zoológico Da pipoca Os macacos Não é verdade Precisamos voltar A olhar pela janela Ou sair Da nossa cama Para olhar a lua É verdade Não é? São coisas que ficaram No tempo Exatamente Aí você está Querendo voltar Ao passado Não Não, não De maneira De retroceder Não Nós não conseguiríamos Viver Sem a tecnologia Hoje Mas tem que haver Um controle Eu costumo dizer Que quando O inimigo Da nossa vida Ele não consegue Nos parar Ele nos empurra Então é o seguinte Para Deus Não serve nós parados Nem correndo É marchando Tudo No tempo de Deus Tudo no tempo de Deus E outra coisa Tudo que nós usamos Tudo que nós usamos Tem que estar Padronizado Na capacidade Do cristão De pensar Os pensamentos De Deus De transmitir As atitudes De Deus De falar A palavra De Deus Amém Queridos Sua televisão É uma benção Seu celular É uma maravilha Seu computador Tudo que você tem São bençãos De Deus Mas nós precisamos Entender Que o bom uso De tudo isso Vai trazer saúde Física E espiritual Para as nossas Somos homens Somos homens Mulheres Do Espírito Santo E aquilo É aquilo que nos faz A cada dia Refletir Sobre o dia Que vamos viver Saia mais Com seus filhos Saia mais Com as suas esposas Com seus esposos Com seus entes queridos Passeiem mais Porque Eu não digo Que a vida Seja curta Porque o cristão Sabe Que a vida dele Nunca será curta Pelo fato De que A nossa caminhada É rumo aos céus Mas independente De qualquer coisa Deus quer que nos aproveitemos Esta vida Como ela é Dentro da natureza Das bênçãos de Deus E com certeza Tecnologia é uma bênção É a natureza Que Deus deu Para o homem Desfrutar Então vamos desfrutar Com essa sabedoria Que Deus tem para nós E para isso Eu quero pedir Para o nosso pastor Que encerra esse programa Orando pelos nossos Telespectadores Abençoando as suas vidas E pedindo a Deus Que nos dê A todos nós Mais sabedoria E eu quero já deixar aqui No ar Já registrado O nosso agradecimento A direção desta igreja Por esse zelo que tem Tem tido sempre Em nos orientar Acerca do uso Da tecnologia Dos meios de comunicação Para que seja Tudo sempre Uma bênção de Deus Pastor João Miranda Estará orando E nos despedindo Com a bênção de Deus Quero agradecer Mais uma vez Ao senhor Ao Serginho Muito obrigado Que Deus Continue abençoando vocês Toda vez que eu chego aqui Eu me emociono Fico muito feliz De estar aqui com vocês Eu quero também dizer Para você Telespectadores Que ó Não abra mão Da tecnologia Não Olha Serve para você passar As mensagens maravilhosas Que Deus te dá No teu coração Oremos ao senhor Deus Nós te amamos Te adoramos Te glorificamos Obrigado Deus Obrigado pelo dom Da vida Obrigado pela paz Pela alegria Obrigado também Pela vida das pessoas Muito obrigado Pelo telespectador Que neste momento Está nos ouvindo E nos assistindo Obrigado senhor E nos ensina senhor A cada dia A cada momento A usar tudo aquilo Que tu tem colocado Nas nossas mãos Porque os nossos computadores Senhor É teu Tudo que está Nas nossas mãos É teu E um dia Tu vai pedir conta disso Nos ensina senhor A trabalhar Também senhor Nos ensina A usar Tudo aquilo Que tu tem colocado Nas nossas mãos Para se tornar Benção Para a nossa vida E tornar benção Para a nossa família E também Para a sociedade Nós te louvamos Nós já te glorificamos Por esta grande Oportunidade senhor De estar em contato Contigo Em nome de Jesus Amém E amém Até o próximo programa Momentos com Deus Amém 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 Obrigado.